Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Você já sabe que conversando com o Ruhu é o Conversa de Mulher, sexta-feira. É imperdível, não dá, não dá. Inconfundível. Amém. Inconfundível. Agora é o seguinte, meninas. No Conversa de Mulher, essa sexta-feira nós vamos conversar sobre a procura da própria... Da própria honra. Ui! Jesus! Não, nossa. Sangue de Jesus tem poder. A procura da própria honra. Misericórdia. É a nossa conversinha de hoje. Conversinha a unha. Porque hoje é o seguinte, meninas. Eis que te digo, muita calma nessa hora. Verdade. Total. Porque assim, pastora Márcia Pineiro, pastora Gisela, Joyce, Neide. É muito bom a gente pensar em assuntos que realmente ajudem a gente a amadurecer em algumas áreas da vida da gente. E quando a gente anda muito à procura dessa honra, dessa honra que eu quero colocar, é desse aplauso, dessa visibilidade, dessa importância. É necessário perceber se aí não existe um alicerce de imaturidade. Um contexto de imaturidade, uma necessidade de crescimento. Ego. Ou vaidade, vaidade exacerbada, orgulho. E é tão sutil também isso. Às vezes a pessoa nem percebe. A pessoa está tão assim, mas nem percebe. É só tem e não sabe. Tem e não sabe. Tem e não sabe. Ou sabe. Não, mas é muito sério, né? Ainda mais no momento que a gente está assim, que tudo é muito holofote, muito fama. As pessoas querem fama, querem não sei o quê. E parece que só aquele que está aparecendo no mundo está sendo abençoado. E às vezes a pessoa está num trabalho que está agradando ao Senhor tremendamente, mas a honra está sendo dele, né? E está dizendo que não está sendo abençoado. Então só tem honra aquele que está sendo, assim, aparecendo, né? Entendeu? A camada, aclamado, né? Não. É, a gente não está aqui dizendo que, por exemplo, quando momentos legais, você quer, tira uma foto, né? Quer compartilhar. A foto que compartilhou. A gente não está aqui num movimento chiíta de dizer que isso é você procurar a própria honra. Nada disso. É exatamente a imaturidade, sabe? Dessa, e a infantilidade dessa vaidade. Porque a vaidade, ela é infantil. Ela é muito prematura, ela é muito infantil, né? E muito destrutiva, né? Porque a vaidade, o orgulho, diz a palavra, precede a ruína. Queda. A queda. Então, é algo muito perigoso. Então, como disse o Salmo, sonda-me a Deus. Oh, aleluia. Sonda-me, conhece o meu coração. Então, é hora da gente... Eu acho que vai ser muito legal esse nosso papo, porque a gente vai ver algumas coisas que a gente precisa parar, olhar para dentro da gente. E sem perceber, a gente pode estar tendo algumas... Vai. Vamos viver aqui. Eu acredito que essa sexta-feira, esse momento aqui que a gente está vivendo, vai ser grande bênção para todo mundo. Nessa semana, a gente tem meditado sobre o preservar o coração. O preservar é um convite a que você guarde, a que você conserve, a que você cuide do seu coração. Que terra tem sido o seu coração? Uma terra onde qualquer semente tem caído no seu coração? E hoje, durante a semana, nós oramos por vários aspectos a respeito do cuidado que nós precisamos ter com o nosso coração. Porque, como nós já lemos e você acompanhou a reflexão de quarta-feira, é do coração que procedem todas as outras áreas e fontes da vida. Então, a forma como você enxerga o mundo é a partir dos conteúdos do seu coração. Você está enxergando tudo de uma forma muito, sabe, murmurando, pessimista, reclamando. É porque o seu coração, no seu coração existem sementes que estão fazendo com que a sua visão esteja assim. A boca não fala do que o coração está cheio? E essa mesma boca não alimenta esse coração? Olha esse efeito que surge. E como é que é que você tem escolhido preservar e guardar o seu coração? Ele está guardado, está preservado? Hoje, eu quero orar com você sobre o cuidado e conservar o seu coração, preservar, cuidar do seu coração, para que a preocupação não te enfraqueça, te debilite. Porque a preocupação, ela é altamente nociva. E eu vou te perguntar uma coisa, como eu fiz lá para aquelas mulheres na maratona. Vou perguntar para você, minha querida. Perdeu uma noite de sono, porque ficou ali com o olhinho aberto, preocupada. Adiantou alguma coisa? Aliás, essa pergunta também é emprestada de Jesus, que faz essa observação ali em Mateus, a gente lê no capítulo 6. Ele pergunta, por acaso, ficar preocupada, ficar ansiosa, vai acrescentar que seja uma hora na tua vida? Não acrescenta, amiga, não acrescenta nada. Só te esvazia, só te deteriora, só pega o teu coração e torna ele um coração pesado, um coração incapacitado para ver, um coração indisponível para Deus agir. Então, hoje, nós vamos usar as palavras de Jesus, que mostra que essas palavras de Jesus protegem, ajudam você e capacitam você a cuidar, a preservar o seu coração, quando essa preocupação quiser vir se instalar no teu coração e criar ali, porque a preocupação é espaçosa, hein? Pensa que ela fica ali encolhidinha, sem graça, tímida, ah, vou ficar aqui no meu, quietinha no meu canto negativo. A preocupação é a dona, é uma dona espaçosa, ela quer tudo, ela não quer deixar nada para ninguém, ela quer expulsar tudo que é de bom e quer predominar, mas ela perde toda a autoridade, quando o seu coração, quando o seu coração reage, quando o seu coração não permite que ela se instale, não perturbação, não preocupação, não ansiedade, você não é daqui, diga isso, você não é daqui, você não pertence ao meu coração, esse lugar não é teu, e você, na autoridade de Cristo Jesus, cuida desse coração, fazendo com que essa palavra se torne a sua palavra, palavra de proteção, quando Jesus disse ali em Mateus 10, 30, os versículos 30 e 31, até os cabelos da cabeça de vocês são contados. Ai, que coisa linda, se cada cabelinho desse aqui, um, dois, três, pode ser ralinho, pode também, pode ser grosso, pode também, pode ser aquele tonhonhon, pode também ser esse tonhonhon, pode. Mas, Márcia, meu cabelo é tão, é tão volumoso, tão tonhonhon, é aquele cabelo sarará, que é muito, será que ele sabe? Ele sabe quantos tem aí? E se caiu um fio, ele sabe também. Olha que coisa linda, que cuidado! Então, se apega nisso, para empurrar essa preocupação para o lugar dela, que é fora, lá no inferno. Entrou por uma porta, vai ter que encontrar sete saídas para sair do teu coração, porque no teu coração ela não pode ficar, porque esse cuidado é o cuidado do meu pai, ele sabe tudo sobre você, ele é especialista em você. Deus é especialista em você. Ele sabe tudo sobre você. Coisas que você não sabe sobre você, ele só sabe, ele sabe. Coisas que você já esqueceu, ele já sabe, ele sabe, ele nunca esqueceu. Ele é especialista em você e ele é especialista nesse cuidado. Portanto, não tenha medo. Essa é a palavra do nosso pai, agora que você acompanha no vídeo, a palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos porque o teu cuidado é tamanho, que tudo o Senhor sabe até quantos fios de cabelos temos na nossa cabeça, Senhor. Então não vamos ter medo. Senhor, nós valemos muito para ti, Senhor, nós somos preciosas para ti, Senhor, que hoje essa verdade, ela seja semeada no coração da minha amiga e realmente prospere nesse coração. Que essa semente realmente vingue nesse coração, que ela realmente, pai, ela encontre espaço para prosperar. Porque, Senhor, nós confiamos no teu cuidado. Aquilo que nós não podemos fazer, temos acreditado nisso, Senhor. Nós temos limites, pai, e tu sabes todos eles, mas tu cuida de cada coisa que não podemos fazer. Nós vamos até um momento, até um limite, mas tu é aquele que está com a gente antes desse limite começar e continua depois que o limite para a gente chega. Porque tu és Deus, tu és maravilhoso. Pai, no nome de Jesus, tu estás intervindo, tu estás agindo, tu estás fazendo. E nós acreditamos no teu cuidado. Cuidado sobre cada célula, cuidado sobre os nossos queridos e amados, cuidado sobre todas as áreas da nossa vida, que nós não temos capacidade de controlar, mas tu sabes e estás cuidando. Eu te agradeço, Senhor, junto com as tuas queridas, junto com a tua igreja nessa hora, pelo teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. Deus é bom demais. Tenta contar o cabelo, só um pouquinho de cabelo assim. Tenta contar. Um, dois, vai logo desistir. Mesmo que for um pouquinho, vai logo desistir. Sabe o que é isso? É saber o que você não sabe. É ter o que você não tem. É ir aonde você não pode ir. Ele é aquele que é o teu pai. Aquele que cuida de você. A gente vai para o intervalo e volta já. A gente vai para o intervalo e volta já. Sexta-feira é o seguinte, esse programa de sexta-feira, eu não gosto desse enquadramento, não sei porquê. Eu estou de... É Tarek, né, o nome dele, né? Não é esse? É. Não é esse? Então, ajeita aí, vamos lá, vamos trabalhar esse enquadramento aí, que esse enquadramento não está legal. E como a gente aqui é de casa, então, vamos lá, enquanto o Tarek melhora ali aquele enquadramento, a gente vai pensando o seguinte nesse Conversa de Mulher. Aqui, amiga, é assim, tá? É tudo tranquilo. E ninguém fica dodói aqui, não. Aqui a gente é livre, leve e solto. Está todo mundo bem. Acontece que nessa Conversa de Mulher, a procura da própria honra é a nossa conversinha de hoje. Ninguém aqui quer colocar o dedo em riste, tá? Ah, você está procurando a própria honra. Não é nada disso. Aqui a gente quer hoje, nessa caminhada de amadurecimento, continuar a história de pensar. O que eu estou fazendo? Não é? O que eu estou fazendo lá na minha comunidade cristã? Não é? O que eu estou fazendo quando eu fico chateada porque ninguém chamou o meu nome? Ninguém, sabe? Ninguém disse que eu não fiz o que foi feito. Reconheceu o meu esforço. Reconheceu. O que é que está acontecendo comigo? Eu estou, assim, muito magoada com isso, que eu queria tanto que as pessoas me dessem um lugar diferenciado. Então, eu acho que é esse olhar de maturidade. Não é colocar o dedo em riste, nem acusar ninguém. Porque isso pode passar, realmente, por um movimento de... Como a gente já falou no bloco anterior, de maturidade. Pode ser, pode ser... E, gente, a gente aprende, a gente cresce. Com certeza. Não é? Quando eu comecei o espaço feminino, lá atrás, lá atrás, lá atrás, o senhor disse assim para mim, eu quero te ensinar. Você quer aprender? É isso aí. Aí eu disse... Claro que sim. Não, porque o que o pai muitas vezes quer ensinar para a gente, não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. É isso aí. Isso é que é interessante. É, pai, eu acho muito legal, amiga, isso que você está colocando, porque é muito bom no reino a gente saber para que o senhor nos chamou. Saber o nosso lugar. Quando a gente sabe o nosso lugar, a gente não quer ser nada além do que aquilo que o senhor quer que a gente seja. Sim, sim. Quando a gente não sabe o nosso lugar, a gente pode entrar numa rota de querer tomar o lugar de alguém que não é o seu lugar. Aí você olha o irmão lá na frente, ah, se eu pudesse cantar no Ministério de Louvor. Meu sonho. Você pode até orar. Quais são os seus motivos? É. Quais são os seus motivos? E por trás disso, perfeita colocação, qual é a sua motivação? Então, você pode orar. Eu tenho um caso na minha igreja de uma menina que tinha, ela era desafinada, e ela orou, orava a Deus. Eu queria tanto louvar o senhor. Deus deu a ela uma voz linda. Ela está afinada. É um negócio... A gente fala, uau, a gente fala assim, está ministrando agora, quer dizer, o senhor está equipando ela, o senhor viu nela o coração, a motivação correta e a honrou. Mas eu acho muito legal isso, porque, primeiro, tudo que a gente for fazer na igreja, a gente tem que entrar sempre com aquilo ali, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. É porque ele é da dor, Joyce. Você, nossa, é bom demais. Quantas vezes eu entrei na igreja e quantas vezes eu parei para pensar assim, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de fazer? O que eu posso fazer mais? Era horrível. Sufocante. Nossa, é muito. E você pode cair nessa bobeira mesmo de achar que tem que fazer algo, porque o que vão falar, tem que estar assim, a igreja tem que estar assada, não sei o quê. Aí a honra é para mim. Aí quando o senhor me começou a falar para mim, a obra é minha. E outra coisa? Sou eu que faço, você pode cair numa esparrela de achar que é você que movimenta as águas. A motivação dessa menina da sua igreja, se ela achasse assim, se eu estivesse cantando lá, eu estaria muito melhor o ministério do Amor. Esse é que é o perigo. É o perigo. Porque não somos nós. É perfeito, perfeito, perfeito. Muita gente está na rota de que a minha igreja, o meu ministério... Nossa, nossa. Minha igreja é melhor que a tua, que isso, senhor. E lá no céu vai ficar assim. Não tem placa, né? Na igreja não vai ter placa de nome nacional, né? Não vai ter placa de nome nacional, né? Pastora, na maratona, né? Que foi uma maravilha, sábado, uma pessoa chegou para mim e está vendo. Eu sempre falava para você que Deus ia te honrar. Hello. Eu falo, isso é, mas eu... A honra é do Senhor. A gente não faz a maratona para a honra nossa. Que coisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque você escuta isso, não percebe, porque é tão comum, né? Às vezes fala, Deus vai te honrar, não sei o quê. Mas já me honrou com a salvação. É, pronto. Que honra melhor que ela. Ela me honra melhor com a salvação. Ele que tem que ser honrada em tudo que você faz. A maratona atinge mulheres que são libertas, salvas, alcançadas, estão prontas para reinar. Aí, nossa, mas eu não respondi que era uma pessoa assim um pouco... Ela não entendeu o que eu ia explicar. Ué, você aproveitou uma excelente oportunidade de ficar calada, porque... É, porque eu não tenho o que dizer, mas a salvação dessa é... É melhor deixar o grilo falar... É, a gente tem que filmar muito cuidado. A história é ótima. Ou então mostra o avião, olha lá o avião, olha lá, sai pela esquerda. Não, porque, gente, olha só, esse negócio de procurar honra é muito engraçado, assim, porque, por exemplo, até no exemplo aqui que eu estava falando, ah, não gostei desse enquadramento, vem para cá, deixa o Tariq ajeitar ali, não sei o quê. Quer dizer, sabe o que é isso? Isso é conforto. De quê? Por exemplo, o Eduardo estava fazendo um programa comigo, super Eduardo, enquadramento super legal. Aí a gente vai, pô, parabéns, que lindo, que maravilhoso. Agora, quando também a gente chega e diz, poxa, precisa ajeitar isso aqui, melhor isso aqui, Glória a Deus também, é maravilhoso também. Não é para demérito, para perder a honra, e nem para só ficar ganhando honra. Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade. Bom senso também, né? Mas só para perder essa caminhada. Nas igrejas, assim, o povo tem, a gente vê muito carente, a gente que, assim, está à frente de lidera, a gente às vezes fica com medo até de esquecer os nomes. Olha, não é, amiga? Ih, é. Nossa, tem que dizer o nome, aquele fulano tem que cantar, aquele belton tem que recitar aquela poesia, aquele coral tem que cantar, aí não aguenta mais pelo amor, pelo amor, pelo amor. Aí você vê que as pessoas... Mas a honra é de todo mundo, menos do Senhor. É, meu Deus. Mas, assim, e a gente tem focado, a gente tem falado sempre isso, gente, se Jesus não estiver com a gente, é tragédia. Então, é ele, é para ele, vamos focar nele. E aí ele vem e faz a obra. O que é que faz, né? A gente tem que achar, não fica achando que a gente faz alguma coisa para nada. Joyce estava lá na maratona, louvando e tal, e teve uma hora que eu entrei, aí eu entrei, eu entrei, eu não sei nem porque que eu entrei, eu entrei. Ah, que linda! Eu entrei, você foi uma benção. E aí, quando eu cheguei, ela me deu o microfone e disse assim, obrigado. Quer dizer, como é que é que acontece esse conforto, né? Uma confortabilidade, né? Porque, assim, aquele que está crescendo, aquele que está honrado, aquele que está elevado, está ali sobre todas as coisas, né? Jesus. Então, assim, não existe, não existe... Isso não é uma afronta para você, né? Não é uma afronta para mim, não é uma afronta para mim. Eu pedi da pastorinha, pastorinha, preciso resolver um negócio aqui. Pega lá minha bolsa. Aí ela foi lá, quer dizer, que conforto, que coisa boa. Não estou tirando honra de ninguém, não estou desmerecendo ninguém. É uma compreensão que eu vejo como uma consciência de justiça. E de reino. Não é? É, vivendo. Consciência de justiça é diferente da consciência de pecado, porque a consciência do pecado, você está o tempo todo no drama. Você está o tempo todo achando que está ofendido. Essa é a consciência do pecado. A consciência da justiça, ela não te coloca nesse lugar de desonro. E na realidade, você via aquele movimento todo que a gente fez ali, você via que era Deus em tudo. Por quê? Você parecia que estava em casa. Ah, eu estava mesmo. Subiu no banco. Você estava em casa, subiu no banco. Não tem coisa melhor. Olha, não tem como ter uma aratona sem passar a massa no banco. Não tem. Porque a massa é minha duela. Eu vou lá para o banco também. Você acredita que eu fiquei olhando para o banco e eu achei que não tinha espaço mais? Eu falei, ela vai subir no banco em algum momento aí. Mas o banco está cheio todinho, em todos lados. Aí, de repente, uma levantou. E aí ficou um espaço. Eu... Acho que elas já sabem. Mas ali você via que era honra, era tudo para o Senhor. Tanto é que nós planejamos uma série de coisas, né? Tinha... Estava lá na porta da igreja. E o Espírito Santo mudou tudo. Completamente diferente do que tudo que a gente tinha planejado. Isso é uma delícia, gente. Para que a honra fosse de quem? Dele. Mas você não tem essa maturidade que vocês estão falando? Ai, mas mudou tudo que eu planejei. Aí emburra um, fala com um, fala com o outro. Ai, eu... Olha... A gente tem que ter liberdade. A liberdade está muito boa. Vai ser o mesmo trabalho de ficar e desficar. Vai ser o mesmo trabalho. Ficar e desficar. Mas eu planejei tanto dessa forma. Não foi, amor. Tem gente que perguntou por que não teve ato profético? Porque o Espírito Santo não se direcionou dessa forma. Mas teve de outra forma. Teve outros atos proféticos. Teve várias ministrações. Na sua pregação mesmo, a gente fez várias vezes a vivência do tema ali. Agora falar isso, agora falar... Pô, várias vezes. Tanto que entrou, né? Todo mundo está... Mas, sabe, eu fico assim... pensando com você aqui... Porque aqui ninguém é maior que ninguém, amiga. Não existe essa história de que alguém é o dono da cura, alguém é o dono da revelação, alguém é o dono da profecia, alguém é o dono da palavra, não tem nada disso aqui. Aqui o único que tem tudo nesse reino, o único rei é Jesus. Acabou a conversa, fechou, ponto. Então, o que acontece? Às vezes, o senhor, ele faz uma coisa muito legal. Você fez um script tanto direitinho... Ah, que lindo, isso é lindo. Aí ele vai lá e rasga aquele script. É, pronto. Tá, rasguei. Aí você perde um tempão, como o Joyce está falando, ficando chateado, né? Ficando magoado. Por que que não faz como Paulo fala em Efésios 5, 10? Olha o que Deus está fazendo e coopera com ele. Aleluia. Perfeito, amiga. Perfeito. É estar sensível ao Espírito Santo. Joyce, quantas vezes Deus te disse não? Ih, gente, mas muita, mas muita. Ficou, ficou... Ele é meu pai, foi o meu melhor, foi proteção para mim. O não de Deus é proteção para os seus filhos. Ele te protegeu de você mesmo. É, lindo isso. É proteção. É proteção. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque a Joyce está vindo aí com um CD novo. Aí você olha assim e diz assim, ah, era tudo o que eu queria, um CD, mas o movimento de doação, de renúncia, de ouvir a voz de Deus, submissão ao Senhor, de fazer o que ele absolutamente quer, não é o que a Joyce quer que está predominando, é o que o Senhor quer. Ela está assim, cresce, 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 e aí ele vai diminuindo, aí ela vai diminuindo, diminuindo, e quanto mais ela diminui, mais o Senhor cresce, cresce, cresce. Isso, Joyce, isso é maravilhoso, isso é testemunho, isso é aprendizado. São dez anos esperando. Olha. Às vezes a gente quer as coisas agora, né, a gente acha que o tempo de Deus é, quero agora, Senhor. Deus vai trabalhando na gente, Deus vai, o papai vai, né, nos ensinando, a gente, né. Eu acho que a gente está nesse tempo mesmo, né, de ter o coração ensinável, de deixar Deus trabalhar do jeito que Ele quer, abrir mão da... Às vezes a gente quer fazer um monte de coisa e o Senhor fala assim, não, Márcia, menos, não é pra ir, não. Mas, Senhor, não é pra ir, não, Márcia, não é pra ir. Amiga, eu acho que a gente tem que perguntar mais pro papai, Senhor, o que o Senhor quer. O que o Senhor quer. Olha, domingo de manhã aconteceu uma coisa, eu estava dirigindo o carro indo pra igreja, que estava com o Congresso de Mulheres também na minha igreja lá. Falei, pai, o que o Senhor quer ouvir hoje de manhã, de música? O que o Senhor quer ouvir? Gente, Deus botou aquela música, como é que é, do... Ai, daqui a pouco, mas a música era antiga, aquela... Ai, meu Deus, esqueci agora o nomezinho da música. Vai que vai, vai, daqui a pouco vai. Querida, quando a gente começou a louvar, aquela música antiga, simples. Se te achar, salve a louva. Aquela. É porque pra ir... Doce presença. Ele falou isso, eu quero essa música. Comece o culto com essa música. Doce presença. Ah, mas a gente... É linda demais. doce presença. Vamos, vamos, presença. 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 Vem sobre nós. Enchendo-nos. Enchendo-nos do teu poder. Aleluia. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Linda. E aí, linda. E é pra ele que a gente canta. Aquela presença doce, aquela coisa linda. A gente tem que começar a perguntar assim, o que o senhor quer? O que o senhor quer? Como é que é? Vai ser como? O quê? Isso me remete a uma coisa muito interessante. Jesus disse assim, uma vez. Porque todos aqueles fariseus, naquela disputa, que ficava uma coisa cansativa, aquela disputa. Aí Jesus falou, você foi convidado pra uma festa. Não sinta lá na frente, não. Vou te dar um conselho. Vai lá atrás. Sinta aqui atrás. Fica na tua. Espero que alguém chegue e diga assim, não, você não pode sentar aí. Vai lá pra frente. Porque o chato é você ir todo presunção, sentar lá na frente. Põe, põe, põe. Alô, aí não é teu lugar. Põe, 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 põe. Aí você tem que sair. Quer dizer, o que é que isso significa pra gente? Que lição isso tem pra gente? Porque muitas vezes essa história de honra, gente, ela não tá só, por exemplo, você diz assim, ah, eu não quero o aplauso, não. Eu sou pequenininha, tadinha de mim, eu tô aqui, coitadinha. Ué, você tá querendo ser também visibilidade com a tua... É, humildade. É, humildade. Mimimimi. Eu tô aqui, eu sou a mimimimi. Eu sou a mais mimimimi de todas. Eu também tô querendo ali um certo aplauso por ser mimimimi, mimimi, mimimi. Aí você diz assim, não, eu não quero aplauso, não quero honra nenhuma, não. Eu só quero que meu marido cale a boca porque eu que tenho que ter razão. Misericórdia. Então eu tô querendo, sim, eu tô querendo esse crédito, eu tô querendo essa honra. Então, entende como é? Então as coisas são muito sutis. A gente acha que é muito fácil julgar essa história de honra só com quem tá lá na frente. que tá fazendo um CD, que não sei o quê, que tá lá presidindo uma reunião, não sei o quê. Mas eu também, aqui, quando tô numa disputa com alguém, quando quero, ao invés da paz, eu quero a razão. Perfeito. Perfeito. Eu prefiro, ao invés da paz, a razão, eu tô numa disputa por uma honra aí. Sim. Verdade. É verdade, pastora. É muito sério. Que perigo. Que perigo. Aprender a honrar o outro, né? Até quando você falou. E honra não é uma coisa que você possa impor pra você. É uma coisa que o outro vem e flui. É uma coisa que você... É dada, né? A gente chegar e elogiar alguém por alguma coisa que fez. Eu elogiei tantas pessoas que trabalharam. Aí sim, você honra quem tem honra. É espontâneo, né? E não eu querer uma honra. Eu me dar uma honra. É diferente. Não é esse verbo, não é essa ação. Mas geralmente, quem quer essa honra, não merece ainda essa honra do Senhor. Nem recebeu a honra. Isso não é a honra. É qualquer outra coisa. Quem quer, não merece ainda a honra do Senhor. Existe essa honra que é imposta? Isso. Que eu posso querer impor ou assim? Não sei, porque a gente vê... Pode. Eu falo de ministérios assim, que a gente vê que a pessoa prega, a pessoa louva, a pessoa banha foto na frente, a pessoa faz tudo. É, e a honra é como se fosse só dele, não é isso? Não tem muito isso? Eu já tenho visto. É, o pior é aquela pessoa que quer ser honrada numa coisa que ela não foi chamada para aquilo. Também tem. Você quer pregar a palavra, você foi chamada para ficar no mistério do canto. Lá no canto da parede, louvando quietinho lá. Mas você quer estar lá no mistério, entendeu? A honra é Deus que dá a você, se Ele quiser, mas você se submetendo a Ele. Você é independente dEle, completamente entregue a Ele. Aí Ele vai te direcionando dessa forma. Eu acho que esse caminho aí da busca da honra, ele é muito perigoso. Ai, olha gente, que enquadramento lindo. É morte. É morte. Agora tá lindo. Vai com a churro. Muito lindo. Isso traz morte, né? Essa busca incessante pela honra. É, porque a pessoa quer glória. Traz morte para a pessoa. E a glória do Senhor, Ele não divide com ninguém. Verdade. Então, a gente tem que estar muito ligado. Chato isso, hein? É. É. Ele é o dono da glória, Ele é o autor da glória. A glória é dEle e ninguém toma. Não divide com ninguém. Ponto final. É. Isso é o que temos para hoje. E acabou. Ó, gente, é o seguinte. A ideia aqui é que você se perceba. Assim, poxa, eu tô nessa história, nessa disputa por esse reconhecimento. Nessa disputa pela razão. Nessa disputa que não tá me levando a lugar nenhum. Que honra é essa que eu quero? Que não é minha. Aqui quem tem que ser glorificado é o Senhor Jesus. E eu acho lindo. E eu repito isso. João Batista, simples assim. Ele descomplicou a vida dele. Porque pegar de Deus uma coisa que não é nossa, é dele, que é a honra, é muito complicado. Descomplica a tua vida, amiga. Olha só. Simplifica a coisa. Descomplica. Não complica, não. Descomplica. João perguntar pra ele. E você? Quem você é? Quem você... O que você diz de você mesmo? Ele... Gente, totalmente descomplicado. Eu não vou pegar a honra de Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o que é. Ponto. Eu só sou uma voz. Uau. Ai, que lindo. Só isso. Só uma voz que clama no deserto e tal, anunciando o caminho dele. Pronto. E aí ele cresce, eu diminuo, acabou a conversa. Descomplicado assim. Suave assim, né? Lindo. Ó, é por isso que quando a gente aqui divide com você fatos que marcam a vida da gente, é porque, nossa, fez muito bem, tá fazendo bem pra gente. E a gente compartilha contigo. Dá uma olhada. Bem, o fato que me marcou foi umas duas semanas atrás, eu conversando com a minha mãe, e ela me contou um caso muito interessante do meu pai. Meu pai é pastor já há mais de 40 anos. Ela contou que o primeiro ministério do meu pai, a igreja que ele pastoreou, antes dele chegar na igreja no domingo, de manhã, minha mãe fala que na esquina, ele ficava com tanto temor e tremor diante da presença do grande Deus, que minha mãe falou que ele chegava às vezes até a passar mal de nervoso. E naquela semana, Deus me deu uma palavra. Em Provérbios 1,17, parte A, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E interessante que esse temor não é medo, é aquele amor respeitoso pelo Senhor. Sabe aquele friozinho na barriga quando você vai fazer alguma coisa pra Deus? Sabe aquela dependência? Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não conseguirei sair daqui. Se o Senhor não falar por mim, Senhor, o que vai adiantar? O Senhor não quer que a gente perca o temor e tremor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O ame, o respeite. Sabe isso que Ele tem colocado na sua mão pra fazer? Na sua igreja? Faça com carinho, faça com amor pro Senhor. Faça com temor, com amor respeitoso pelo teu pai. Que tudo vê, que te conhece no profundo, que te ama, que quer te usar nesse tempo. Não se acostume com as coisas do sagrado. Não faça as obras de Deus como se fosse algo mecânico. Que haja um temor, um amor respeitoso pelo Senhor, pelas coisas dEle, pelo que Ele tem comissionado a você. Deus tem algo a realizar em você e através de você. Ele conta com você. Dependa dEle. Sem Ele, a gente não pode nada. Mas com Ele, nós podemos viver coisas extraordinárias. Um grande beijo. Saiba que Deus quer te usar muito nesse tempo. Fica com Jesus, a gente vai pra um break e volta já já. Põe um erro, uma cera pra tecido assim, sim. Mas põe um erro aqui, tá? Você, não sei que eu não tenho respeito. Esse bastidor é um outro programa. A colha de retalho. Esse break tinha que ser gravado. Tinha que ser gravado. Não, Marta. Tinha que estar ali no ar. Não, porque olha só, no Conversa de Mulher de hoje, a história hoje, o papo hoje, a conversa é sobre a procura da própria honra. E a gente tem visto que essa honra, ela não tá só naquele lugar, ovacionado por uma multidão. Pode estar num ambiente familiar. Verdade. Pode estar num ambiente familiar. Nossa, ambiente familiar, então. Quando você quer, porque quer, ser reconhecido o tempo todo, quer ser ovacionado o tempo todo, quer ser considerado o tempo todo. Peraí, tem outras pessoas também. É muito legal o que você tá falando, amiga. Entre filhos, eu sou filha mais velha e tenho meus dois irmãos. E eu lembro que como filha mais velha, eu sempre falava, minha mãe gosta mais da minha irmã. Meu pai... A infantilidade, como você fala que a honra passa pela infantilidade. Meu pai gosta mais do meu irmão. Querendo cuidar de vítima. Então, pra casa, a gente que tá falando pra família, muito cuidado com isso. Você é amada, você é uma filha amada do pai. Então, não fica com essas neuras na cabeça, porque às vezes a gente fica achando... Ou também existem pais que fazem divisão também. Aí pai alerta. Liga a luz. Então, pra saber dividir as coisas, é um equilíbrio também. Porque existem filhos mais carinhosos e outros mais... Mas você não vai deixar de amar aquele filho. E sabe o que a gente precisa perceber nesse caminho do entendimento da honra? É que tem uma coisa que a gente tá abandonando muito facilmente dentro do reino de Deus e da nova aliança. Que é o servir. Lindo! Jesus, ele ali em João 13, ele lavando os pés dos discípulos, ele disse, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Sabe? Quem quer ser o maior? Que lindo! Esse vai ser aquele que serve. Que lindo! Sabe? Então, a gente tá esquecendo desse servir. E o servir hoje tá muito sem compromisso, né? Sem compromisso com o Senhor, sem compromisso com a sua obra. Às vezes você vê num lugar, as pessoas tendo que fazer sobrecarregado com algumas coisas, porque você tá lá, não, tô debaixo da gás, não vou fazer mais nada. Já tá tudo pronto. E não se move. Não é isso, é. Tá tudo pronto. Não é, ó, relô, vamos lá. Vamos fazer a nossa parte. Eu acho linda essa coisa, tá tudo pronto, mas tem que arregaçar as mangas. Tá tudo pronto, Deus já fez tudo. A maratona vai ser perfeita ali. E ter consciência. Mas foi preciso, braços lá, trabalhando, limpando o avanço. E ter consciência. Mas sabe por que as pessoas não fazem? Porque as pessoas acham que estão fazendo pro homem. É, não, tem que fazer pra ele. Mas a gente tá fazendo pro Senhor. Paulo disse isso, né? O trabalho, tenha em mente isso, que o vosso trabalho pro Senhor não será em vão. É verdade. Então, assim, eu não tô trabalhando pra pastora Gisela. Eu tô trabalhando pro Senhor. Ela tá ali. Pastora Massa tá ali. Neide tá ali. Eu tô aqui. Letícia e todo mundo tá aqui. Mas eu tô trabalhando pro meu pai. Fica tudo mais fácil, ficar leve, né? Porque senão eu vou ficar criticando. Eu vou trabalhar, achando que o outro não veio. Eu tô aqui, mas o fulano não tá aqui, o outro irmão não veio ajudar. Eu tô trabalhando pra caramba, mas o fulano não tem nada. Pra que a gente tá fazendo? Nessa maratona... E se olhar pra quem tá em volta, fazê-lo. Nessa maratona, nós unimos algumas pessoas de todas as nossas congregações. E o mais lindo é de ver. Ah, pastora, eu fico aonde? Falei, onde você quer ficar? Ah, eu quero ficar aqui. Posso ficar onde? Qualquer lugar. Ah, então tá. Então eu vou ficar lá no banheiro, depois eu vou ficar no bazar. Olha, ela estava lá em cima lavando louça, ela estava no bazar, ela estava na cantina. As pessoas, todo mundo trabalhando com prazer. Não, e sabe que lindo? Ah, eu vou ficar aqui, porque aqui eu vou aparecer, que é a recepção. Não, estava lá na cozinha, lavando lá, daqui a pouco estava na recepção. Então, quer dizer, o importante é você ter o amor. Ai, olha, foi maravilhoso servir ao Senhor nessa maratona. Tem coisa mais que você ouviu isso? Liga, você chegava na igreja. Servir ao Senhor? Você chegava sábado lá na maratona, elas com um sorriso. Gente, você já chega, né? Você já chega com um sorriso, você já chega, né? A pessoa chega com um sorriso. Gente, isso é lindo, né? É prazer servir a ele, né? Saber que tudo é pra ele, tudo que foi feito bem. E você, a sede de ser olhado por alguém, ser visto por alguém, é tão rasa, tão limitada, sabe? Agora, você entender no teu espírito que você está sendo visto, o teu trabalho para o Senhor, o teu servir para o Senhor, está sendo visto por ele, os olhos dele estão atentos, atentos sobre os justos. Ai, que coisa linda. E aí, ele está ali te olhando, ele está me olhando, ele está me vendo. Isso que importa? Eu estou aqui nesse departamento infantil, não tem ninguém, só essas crianças chorando aqui. Vai estar olhando pra você. E quando as mães chegam pra pegar os seus filhos, não olham nem pra minha cara, arrancam a criança de mim, levam embora, não me dão nem um beijo, nem me agradecem, nem nada. Pois é, mas isso não importa. Importa que eu estou aqui e essas crianças vão ser abençoadas, vou ministrar na vida delas, não vou tomar conta delas. Você, quando... É diferente. Deixa eu falar pra você que está no Ministério Infantil uma coisa. Você não está tomando conta de criança, não. Você está ministrando a vida do próprio Deus sobre essas crianças. Você não está tomando conta pra pessoa ficar lá no culto, não. O teu trabalho está sendo visto pelo Senhor porque você está semeando na vida das crianças. Você não está tomando conta delas. É muito maior, muito mais amplo, em que o teu pai está vendo o que você está fazendo ali. Isso aqui é servir, é esse entendimento que abre a nossa visão sobre o servir. O que o nosso Salvador fez? Aí Pedro falou, não, não lava o meu pé, não. Não tem parte comigo. Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo, Pedro. Ah, então lava a mão, lava o pé, lava tudo. Ah, Pedro, não, não, não. Você já está limpo pela minha palavra, Pedro. Olha só, assim como eu estou fazendo, vocês têm que fazer também. Ponto. E é tão linda aquela revelação que você trouxe no espaço, naquele evento, né? Porque quando nós estamos servindo, né? O Senhor nos serve, é mesmo. Enquanto vocês me servem, eu sirvo vocês. Tem coisa mais linda que isso. Eu me lembro que quando eu... Tinha o quê? Uns 16, 15 anos, quando eu estava tocando. Muitos anos. E eu comecei a tocar o teclado, né? Eu acho que eu tocava piano, tocava piano. Na Nova Vida de Botafogo, quando começou. Era a primeira igreja, assim, tive bom sucesso depois. E aí, claro que tinha o órgão lá tocando o teclado. E o piano, a pessoa não ouvia lá no final. Mas eu era uma base para o pastor que estava cantando. Aí as pessoas vinham falando. E eu cresci dentro disso aí, de não buscar honra para mim. Então, as pessoas falavam assim, mas eu não escuto você lá atrás. E os meus pais sempre me ensinando. Ninguém tem que te cuidar, você toca para ele. Ai, que maravilha. E eu tocava lá, porque eu dava a base para ele. E eu me lembro que o bispo Tipo, na época, falava que era desafinado, não sei o quê. E hoje canta tão bem, né? E eu dava lá a nota para ele. Ele entrava, porque em casa eu botava todo mundo como se fosse uma igreja. Aí eu dava... Mas eu não me importava que ninguém ouvia. Não me importava com isso. Não me importava. Então, a gente tem que saber isso, de saber que é o Senhor que está ouvindo. Nunca, nenhuma palavra me fez desistir. Nunca. Toquei assim, seis, sete anos sem férias. Entendeu? Direto. Dois curros de manhã, dois curros da tarde, todos, quarta-feira, segunda-feira, domingo. E eu sei que isso aí foram louros que eu tive, de grande bênção do Senhor. Mas nunca... E não fiz esforço, não foi mérito meu, não. Isso era tão dentro de mim, que eu estava tocando para ele, que podia falar o que fosse. E aí, quando o filho do bispo, na época, aí viajou, eu tive que, então, assumir o teclado. Passei um sábado inteiro, pegando como é que era o esquema lá do teclado, que eu tocava só piano. E aí, comecei... Aí aparecia mais, né? Mas se chegasse o Mores ou a dona Lucie, que é a irmã Lucie, que era lá do municipal, chegava? Eles tocavam no meu lugar. Eu saía e eles tocavam. Porque ele mesmo falava, Gisele, é mão de obra especializada. Nunca me preocupei com isso. E eles sabiam que eu era assim, bispo Roberto. Nunca, nunca me preocupei. Nunca, nunca ninguém ouviu. E eu sei que o que eu plantei, mas eu tenho certeza que eu colhi isso. Porque eu me preocupo com isso, não. Isso é muito... É libertador. Gente, eu ouvi uma vez uma coisa interessante. Que eu fiquei assim, eu fiquei pensando. Eu estava lá sentada, aí uma pessoa falou assim, vamos ouvir fulano de tal que tem, como é que é? Tem doutorado em Deus. Nossa! Você já tem divindade, já viu? Já tem divindade em Deus. A gente... Gente, desculpa a ignorância da minha parte. Mas o que seria doutorado em Deus? É. O que seria ser doutor em Deus? Não, 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 não sei. Alguém consegue alcançar isso? Não, 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 não. É muito forte o negócio. Eu fiquei assim, eu falei, ah... Gente... E olha, e as pessoas que me substituam, na hora que chegava alguém que tocava muito, de vez em quando, aí a gente saía do lugar e dava lugar para eles. Eu aprendia com eles. E eles me amavam, eu tinha um relacionamento muito excelente. E eu fazia Vila Lobo, fazia não sei o quê, fazia não sei o quê, e não falava isso. Tá vendo isso? Isso é maravilhoso. Ó, uma vez, eu tava mexendo em umas coisas lá em casa, e eu tava mexendo e tal, arrumando uns papelados, não sei o quê, aí eu peguei uma caixa assim de... um monte de diploma disso, daquilo, 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 do outro, do meu esposo. Ó! Um monte de diploma, um monte de coisa que ele fez, que ele fez, honra ao médico, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E ele... Nunca. Quietinho. Nunca nem falo nada. Ai, isso é lindo, miga. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, caramba, gente, isso é uma coisa tão... você vê, né, que você descobre as coisas. Isso é lindo. Não é? E você olha... E nunca usou isso para te impressionar, né? Não, nunca chegou, não, mas nem para impressionar ninguém. Mas eu fico olhando assim, às vezes, quando a gente... é que nem a Margaret Thatcher disse, que quando você quer provar que tem honra, aí é que você não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Quando você quer provar que tem poder, honra, você não tem nenhuma. A ideia aqui é só te inspirar a você pegar uma trajetória mais suave na sua vida. Isso é uma coisa de buscar a honra quando a honra é só dele. É muito complicado. Foge disso. É muito... dá muito trabalho, né, gente? Dá, gente. Lembra que o senhor não esquece de a gente nunca. É, é estressante, pesado, né? Vamos viver mais quanto tempo? Vamos ficar mais jovens? Não. Vamos viver mais quanto tempo? Não sei. Aí você vai viver esses outros anos da sua vida como? Pesada? Querendo a tal da honra? Quando a honra é só dele? Dá esse lugar para o senhor e para o final. Olha, os nossos versículos, porque somos mulheres da palavra. Pastora Gisela. Vamos lá. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro e não há nele injustiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é que está querendo a sua própria glória, né? Falando de si próprio. Oh, meu Deus. Aí por isso que vem, tem, ouve essas mensagens aí com... Nada a ver. Olha, vamos lá, pastorinha Márcia. Vamos lá. A soberba procede à ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Proverbo 16, 18. Nada de soberba. Abaixa o soberbo. Exatamente. Chuta aquela aça. Neide Pires. Não, é Joyce. Joyce Bernardo. Vamos lá. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ai, que lindo. Que linda a honra aos outros mais do que a vocês. Romanos 12, 10. Essa palavra honra aí, ela tem uma associação com o respeito. Respeito. A dignidade, né? É aquela coisa do ter razão. Eu não quero... Bom, estou brigando aqui com você. Mas eu não quero... Eu não quero ter razão. Eu quero ter paz. E esse é o significado desse versículo. Nossa, você falou isso, pastor. Ele me chamou a atenção muito, desde a hora que você falou. Para mim também. A gente não percebe que numa discussão, você está querendo a honra ali. Você está querendo se impor e não buscar a paz. Busca a paz, porque é muito tremendo mesmo. Aí o versículo nos diz. Então dá honra para o outro. Ou seja, a busca é pela paz. Fica tu com o meu amém. Eis que te digo, Neide Pires. Eis que te digo. Vai, Neide Pires. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor. Nenhuma glória para nós. Mas sim, é o teu nome. Não a nós. Por teu amor e por tua liberdade. Amém. Não tem um novo assim, não. Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor. Mas ao teu nome da glória, por amor a tua misericórdia, e da tua fidelidade. Ah, essa música é dona amiga que eu tô tão ronca hoje. Aí a gente não pode cantar um negócio desse. Nossa, gente, olha, a gente tá aqui pensando o seguinte, existe maior honra? Será que existe uma honra que a gente queira tanto? E que a gente às vezes deixa de lado, que é a mais importante, e às vezes a gente acha que não é, mas ela é a mais importante, que ela é a honra de amar. A honra do perdão. Nossa, eu lembro. Não é a honra da consideração, do respeito. A honra de não precisar ter razão, mas querer ter paz. Amém, amém, amém. Isso é a melhor honra, Neide, de dar, né, pra alguém. Eu vou te dar essa honra, minha filha. Você tem razão. Quando você faz lá com a Gabi, ouvir a Gabi dizer, não, minha filha, você tem razão. Vou te dar essa honra, vou te dar esse amor, vou te dar essa consideração, né. Eu acho que é essa busca que a gente tem que, é essa honra que a gente tem que querer. É verdade. Dentro das nossas casas, com o marido, com os nossos filhos. A gente não tem razão sempre, a gente tem que saber disso. E às vezes a gente até tem, mas... Mas o que preferimos é a honra da paz. A paz, a paz. Pronto. Amo isso, pastora, perfeito. É, o que preferimos é a honra da paz. Ficar brigando pra ter razão, né, e a confusão piorando do mundo. Mas se a gente não perceber, você entra nessa rota. É verdade. Entendeu? Entra e acha que você tem uma posição, ou então você é o empregado e o patrão, né. Nossa. É porque aquele volume daquela honra, às vezes, quer te engolir. Aquele desejo por aquela consideração e aquela honra que não é a certa, quer te engolir. Aí você fica meio perdido ali naquele negócio todo. E erra mesmo. Mas se concentra e persevera. E como Paulo disse, se possível, no que depender de vocês... Valeu, Deus. Paz com todos. Paz com todos. Dá essa honra da paz? Mesmo que você tenha que... E é libertador, porque você aí para de pensar nisso. Agora, se você fizer o contrário, vai dormir com essa situação, vai acordar com essa situação. É, vira escravo da... E a Marcia falou uma coisa muito interessante. A honra de servir. Quantas vezes a gente só quer ser servido, né? A gente vê tanta gente querendo só ser servido, só... Ninguém quer servir o outro, né? Servir com... Acima de tudo, servir com amor. Sem aquela obrigação, sem aquele fardo, né? Servir. Fazer uma comida legal, gostando mais do que você quer, é um ralo ali. Uma coisa com amor, que não fica uma coisa pesada. Essa comida... Não, uma coisa que ela é leve, né? E quando faz essa comida, não fica... Ninguém gostou, não! Até a noite! Ninguém vai falar nada, se é bom! Não, 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 vou fazer mais também! Vou botar pimenta demais da próxima vez! Negativo! Ó, beijo no coração e não esquece... De ir para a igreja! Beijo! Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho